A crise econômica vem castigando o brasileiro há algum tempo e em 2018 todos esperam oportunidades melhores. Após o carnaval, grande parte dos desempregados voltaram à rotina de enviar currículos com a esperança de encontrar uma colocação no mercado de trabalho. Diante da crise, o índice de desemprego teve um considerável aumento. O Brasil encerrou 2017 com mais de 12 milhões de pessoas sem emprego. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As empresas após o período de carnaval ofertam mais vagas. Diante disso, a procura por seleção de recrutamento tende a aumentar a partir de março. Como afirma o psicólogo Tário Brasil, responsável pelo processo de recrutamento de pessoal. A maior oportunidade de emprego e oferta de emprego em nossa cidade tende a acontecer nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas a gente vê esse crescimento sempre após o carnaval e sempre após setembro. Em Araçuaí, o ano de 2017 foi marcado por uma baixa oferta de vagas, demonstrando ainda um aumento no índice de desemprego. 2018 tem demonstrado uma tendência à recuperação do mercado de trabalho, com aumento na oferta de empregos. Em relação às oportunidades de emprego que têm surgido no ano de 2017 e 2018, está sendo o mesmo grau. A percepção que eu tenho é que em 2016, 2015 e 2014, surgiu muito mais oferta de emprego na cidade de Araçuaí do que o ano de 2017 e 2018. Tudo indica que houve sim uma queda na oferta de emprego em nossa cidade. O comércio em Araçuaí é o segmento que mais movimenta a economia na cidade. Diante disso, é também a área que mais oferta vagas de emprego, despertando em muitos o desejo de abrir o seu próprio negócio. No início do ano, principalmente após o carnaval, a procura das empresas pelo processo seletivo é muito maior. A gente percebe ali que do início do ano, primeiro de janeiro até a época do carnaval, as empresas não surgem muita oportunidade de emprego. Só que a procura dos candidatos no final do ano e em janeiro é muito maior. O ser humano quer mudança na hora que muda o ano, então a procura é muito maior desses candidatos. Só que a oferta é baixa até o carnaval. Após o carnaval, surgem várias oportunidades sim no mundo do trabalho, principalmente aqui em nossa cidade. Super Fim de Semana Pais e Filhos Supermercado. Quinta Verde, Sexta da Carne. Ofertão de domingo, três mega promoções no único fim de semana. Na Quinta Verde tem laranja pera por R$ 1,29 o quilo, maçã gala R$ 2,48. Na Sexta da Carne tem alcatra bovina por R$ 19,99, cerveja glacial latão caixa com R$ 12,21,49. No domingo tem ofertão de domingo. A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em três pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação. Há depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí. Rua Washington Gosta Almeida 79 Canoeiro. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoi tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoi, onde seu bolso não dói.